eu quero te mostrar como você faz para analisar a atividade wiki realizada pelos alunos no moodle tá a wiki é um local de texto colaborativo hipertexto na verdade né com imagens vídeos e tudo mais links que os alunos podem construir colaborativamente tá certo então quando você acessa um recurso wiki como esse aqui por exemplo de exemplo os alunos já vão ter construído inserido informações nessa wiki construindo colaborativamente quando você acessa aqui o que você vê é o nome do recurso nome da atividade um índice e já o conteúdo que foi construído pelos alunos tá certo o que isso permite você permite você olhar o conteúdo como um todo assim como você faria em qualquer trabalho de grupo mas se você quiser ver também o trabalho individual de cada aluno você pode acessar essa aba histórico e verificar o que cada aluno realizou de modificação a data quando né certinho e mais do que isso você pode selecionar duas versões por exemplo essa versão 16 e a versão 17 que são as duas últimas para verificar quais foram as modificações da versão 16 para 17 quer ver como fica quando a gente pede para comparar ele me mostra uma versão de um lado e outra versão do outro e você consegue ver exatamente o que havia aqui por exemplo que foi trocado por isso aqui tá certo essa palavra por exemplo foi apagada e esse texto foi inserido assim você consegue ter uma noção ou pelo menos se aproximar do que cada aluno fez na wiki tá certo é claro que em atividades de grupo é sempre difícil saber qual foi exatamente a contribuição individual né é a nossa visão que precisa mudar um pouco para a gente entender que na atividade de grupo nós estamos avaliando o resultado do grupo né assim como seria uma atividade feita em casa por exemplo para educação presencial então é outra coisa importante é que o recurso wiki não permite que você dê nota diretamente nele então o que vai acontecer quando você quiser avaliar o professor conteudista vai ter configurado algum item de nota no livro de notas e você indo à administração do curso indo até o livro de notas vai poder lançar nota do aluno para aquele item tá certo então vamos aqui até o item de quadro de notas para você ver o livro de notas ao acessar o livro de notas você vai perceber que a nota do aluno por exemplo é para aquela atividade wiki ainda não foi preenchida como é que você dá essa nota clicando aqui você vai conseguir ver todas as notas do aluno e acessando aqui o livro de notas você consegue ver que existe uma atividade wiki por exemplo que foi colocada como um item de nota e não está conectado diretamente aqui existe um item de nota que não está diretamente conectado mas que o professor pode ter explicado para você o conteudista que esse item é onde você deve dar a nota da wiki então você pode inserir a nota aqui e o comentário aqui então você vê que a nota é de 0 a 10 você vai dar a nota para a contribuição daquele aluno e inserir o seu comentário tá certo e aí pode salvar caso você queira dar nota para todos os alunos de uma vez é só clicar aqui mostrar todas as notas para essa atividade então você vai ver todas as notas possíveis para aquela para aquele item que no caso é o wiki e a sua avaliação